D1 Como se chama? É um contorno Ah, é uma barreira rotatória Isso É, uma barreira rotatória A direita que só entrega 0001 Ah, tchau 20 Esse endereço não dá para entregar? Ficou R$89,00, o presente joga para entregar. Não, não é? Compre essa uma de só os cavaletes. Isso é pouco resistente, não é? Não, porque é 4, tá bom. 4, não é? 4, 8, 24. R$28,00, R$28,00 também. Será que resolvemos tudo com essas? Não é mais fácil da gente fixar, porque a madeira não é muito forte. E as luvas... Esse também? Esse é 100 peças. Estamos construindo a cadeira Hackintosh. Livremente inspirada e feita de materiais reaproveitados. A cadeira feita pelos grandes designers Mackintosh. Hackintosh. Aquela cadeira super pré-Bowhouse de 1962. Ó, tem que ser assim. A gente está botando dois pregos em cada ponta para fixar bem. Porque são duas madeiras. Meio inclinado assim. Bate com menos força, só para ele fixar um pouco. Segura o martelo na ponta. Extrair toda a força nele. E vai aumentando a força à medida da martelada. Foi! Paraná! 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 Acaba sem lavar e deixe esse mesmo. Não tem um outro menos careta. Esse né? É o que eu uso mesmo. Então eu posso deixar isso aí já de uma vez. Pode virar aqui a esquerda. A esquerda. E a próxima direita. E descer direto. O Nath está ali de Rio. Agora estamos perdidos. E Elisa? Tem algum depoimento sobre essa viagem? Vamos morrer. A gente chega inteiro porque está tudo bem. Não tiro o caminho. Fez a porta aí. Tem que esperar, sei lá, eles voltarem. Não dá para a gente ir para lá não. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Tem uma bicicleta. A de lá. A de lá. Agora vai cair... Não tem nada. Vai cair policia... Olha o cinto aí, gente. A de lá, já coloquei. Vale, pode subir direto. Chegamos vivos Sei que ainda esteja atrás da pessoa Aí eu vou só decidir se eu te far lá ou faz no outro lugar que eu tinha visto Porque a gente tinha visto antes um terreno que era mais perto da avenida A gente preferiu esse porque era mais calmo E porque não tinha zoadas de carro passando É complicado o oxido Ótimo. Ok, vou dar outro pé. Então a gente pega o close da mão. Pega também sem a carroça. Tem câmera na mão, né? Coloca aqui, mas não complete isso aqui. Só aqui assim, né? Ah, é. Eu vou dar uma olhada, porque eu gosto de fazer um pouquinho que também atrapalha, né? Aqui, assim eu acredito que estão tudo. Aqui. Aqui, por favor. Monteu não? Monteu não. Monteu, muito obrigada. Monteu! A gente chega aqui na minha casa e você guia pra ver que linda o funcionamento. Ah, eu vou pegar tudo de novo. Vou procurar alguém. Viu? Vai sair na zona mais aberta, sentada aí. Vai ficar meio ou estravendo ou não, ou analisando. Eu trouxe o... Precisa pegar mais perto. Sério que você tem aqui a torre da Bélia? Não se imagina. Ah, está lá em cima. Parado mesmo a Bélia. Pegasse o corpo dele. Pegasse ele. Aham. Assim, o homem no centro da natureza. Porque assim, o arquiteto está ali brincando de ser Deus, de construir... ... 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 Ele é um arquiteto, mas não é um arquiteto de construção civil, ele é um programador. Ele é um matemático. Aham! Beleza aí. Olha, no final desse vídeo, eu tenho que falar no celular, né, e tal. A gente vai projetar o vídeo em cima da bancada. Se a pessoa pegar na sala, ela vai e senta na cadeira. É, vai ficar muito legal. Eu vou deixar o lápis também para a pessoa escrever. A gente vai fazer um viral para mandar. Você tem a minha face? Eu pude, mas eu não fui. Eu procurei no Facebook. Pê a Diniza. Diniza. Mas você pode contar a história como se você tivesse um vídeo também.